Eu sou o Bruno Teixeira. Fala. Por mais hábito que seja o nascer do sol, fico encantado. Por mais hábito que seja o rosa da rosa, fico fascinado. Percebi que fico tão sensível assim quando canto uma canção, quando tomo um café, quando coço minhas mãos. O quadrado simétrico da camisa é tão belo, quanto o espanhol, o povo e feemente de boica. E a vida, no silêncio, a penumbra é perfeita. E do nada, a coranja vem quebrar a quietude em seu sol. Eu tenho o dom, o dom de viver. 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 o dom de viver. E do nada, a coranja vem quebrar a quietude em seu sol. Eu tenho o dom, eu tenho o dom de ver Eu tenho o dom, o dom de ver